Música Salve moçada do Youtube, Sinfony Real na área Hoje, deixando um pouco o Eugênio Player de lado Deixando um pouco o Dunho BF de lado Um vídeo um pouco mais explicativo, um tutorial Como renderizar vídeos para o Youtube Sem perder qualidade Volta e meia entre o vídeo ou outro Sempre me dão um bom feedback em relação A qualidade dos meus vídeos Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo de hoje Como é que o Sinfony Real faz para gravar Para renderizar e para mandar para o Youtube Beleza? Vamos lá então, sem mais delongas Você vai ter aí o seu Sony Vegas Eu estou usando a versão 13 E você vai criar um novo projeto Aqui ó, New Project Se eu não me engano, se eu não falo a memória Já vem por padrão esse aqui HD 1860i 29 FPS Você vai modificar algumas coisinhas aqui Por exemplo, em Upper Field First Você vai colocar em None Que é o Progressive Scan Certo? E vai modificar aqui os frames Para 60 FPS Esse 60 aqui é o seguinte Você gravou o seu gameplay Lá com o Deck Store E com Flaps Ou como no meu caso Com o GeForce Experience Você gravou a 60 frames Você vai usar aqui no seu projeto 60 frames Gravou a 120 Vai usar aqui no seu projeto A 120 Gravou a 29 Idem Gravou a 30 Idem Ok? Aqui no seu projeto você vai colocar A mesma quantidade de frames Que você colocou Que você usou É para gravar Os seus gameplays Certo? Então No meu caso aqui é 60 Que eu gravo tudo com 60 frames Vamos lá então Você vai mudar de Upper Field First Para None E colocar aqui O frame rate 60 Certo? De acordo com o seu gameplay Que você gravou Ok Tá Bora adicionar aqui Alguma Alguma cena Olha Uma informação em off aqui Olha as partições do Symphony Hell Como é que é Tem um Doom Tem um Battlefield Tem um Unreal Tem um Star Wars Tem um Ghost of War Tem um Quake E tem um Symphony Hell HD externo Beleza? Vamos lá então Vamos aqui na unidade F Tá tudo ficando cheio Já tem que editar, cara De uma hora eu venço isso Vou pegar aqui Esse gameplayzinho aqui Fui trollado Que em breve vai estar no canal Aqui ele pede para você Setar o seu projeto De acordo com a mídia Que você adicionou Você vai clicar Em Não Ok Tá aqui Vou pegar aqui uma cena Que eu me recordo Que foi bacana Aqui Daqui em diante Vamos lá então Um pequeno spoiler Do De um dos próximos vídeos Que estão por vir aqui no canal Nossa Vai se foder Que partida linda Pronto Só esse trecho mesmo Você vem aqui No seu vídeo E faz aquele procedimento básico Que todo mundo faz Botão direito Propriedades Desable resample E desmarca Manter aspect ratio Certo E faz A tua edição Comentar por cima Colocar um color correction Colocar Uma câmera lenta Etc Tá Agora que vem A diferença Você vai vir aqui Em renderizar como Né Renderais Renderais Sei lá Desculpe o inglês Fundo de Quintal Do Sinfonia Real Enfim Tem esse template Bem aqui HD 1080 60i Y UV Certo Eu já modifiquei o meu aqui Coloquei um Sinfonia Real No final Porque eu modifiquei As informações dele Se você vir aqui Em Customize Template Include vídeo Aqui você não modifica nada Firm Rate Também Se não me engano Parece que está 59,940 Você bota para 60 Certo No caso Com força Gameplay Se for 60 Bota 60 Se for 120 120 E assim por diante Field Order Você coloca em Non Progressive Scan Igual o seu projeto Que você fez no Sony Vegas Agora há pouco Pixel Aspect Ratio Deixa em 1,0 E aqui vem a grande diferença Do nosso tutorial Você ao invés de usar Outros codecs que estão por aqui Você vai usar o Lagarty Lowsless Codec Ok E por que o Lagarty Lowsless Codec Porque simplesmente Ele é um codec muito bom De gravação Tanto para gravar Quanto para renderizar com ele Ele adiciona Ao seu vídeo Um suave efeito Sharpen Que deixa O seu vídeo Com muito mais detalhes Aliás ele realça os detalhes Do seu vídeo Porque ele vai fazer Uma busca nos pixels Ele vai codificar Os seus pixels Vai Recodificar ele De uma maneira Que eles fiquem Bem visíveis Bem legais Vai retirar aquele aspecto Opaco Do teu vídeo Vai deixar ele Bem realçado Com os contornos realçados Certo Então Ele faz toda a diferença Porque Quando você renderiza No Sony Vegas Você perde um pouco De qualidade E com ele não Com ele você vai Manter essa qualidade Você vai dar um realce É como se você Adicionasse um leve Sharpen No seu vídeo É muito interessante O Lagarity É por isso que o Sinfonia Real Usa ele O Sinfonia Real Já testou Uma pancada De codec Durante todos esses Anos de Youtube E até agora O Lagarity Está aqui Imbatível Por causa dessa Qualidade dele E deixa o vídeo Com Vamos dizer Com aquele Realça Aquele detalhe Entendeu Bacana Bem visível Principalmente Nosso caso Dos gameplays Que tem os Nomezinhos Do feed Do feed Kills Né Do feed das Kills Que as vezes São em vermelho Então eles ficam Meio apagados Com o Lagarity Não Eles ficam Bem visíveis Certo Então é por isso Que o Sinfonia Real Usa e recomenda O Lagarity O Lagarity Ele é um arquivo De Um mega Se eu não me engano Viu Tem aqui A versão dele Para instalar Tem só o codec Tem outra fonte Aqui E etc Né Você baixa ele Ele roda No Windows 10 De boa Né Instala ele Fecha o Sony Vegas Primeiro Instala ele Reabre o Sony Vegas Certo Bom Então com o Lagarity Devidamente aqui Instalado No seu computador Você vai vir aqui Nessa lista de codecs Né Você vai lá No HD 108060i Modifica ele Coloca o Lagarity Né Aqui na configuração Você não mexe Absolutamente em nada Deixa como está Né Esse aqui é Um pouco mais avançado Quem sabe Outro vídeo aí Eu faça Mostrando o que serve Essas coisas aqui Ok Então você dá Ok aqui E vamos Renderizar O seu Vídeo O nosso vídeo Vou colocar aqui Teste Teste AVI Né Aqui tu já fez A tua A tua edição Comentou por cima Esgotou o efeito E vamos agora Renderizar Com o Lagarity Esse não é O formato final Para o Youtube Ainda tem mais Uma conversão Bom Vídeo Já é renderizado Com o Lagarity Certo Agora você vai precisar De um programinha Chamado Ani Video Converter Ele tem a versão Free Ele tem a versão Já é muito boa Você baixa a versão Free dele Instala no seu PC Certo Eu já baixei aqui Já está lendo o meu Então Vamos iniciar Aqui ele está Para a gente fazer Uma update Não vou fazer agora Vamos lá Aqui tem o meu vídeo Que eu renderizei Com o Sony Vegas Agora há pouco Ele ficou com 12 segundos 900 MB Né Foi renderizado Com o Lagarity Está aqui Você vai vir aqui Nessa aba Onde está Os formatos De conversão Tem muita coisa Aqui Tem para telefone Android Telefone da Apple Tem para Playstation Tem para Windows Mobile Tem uns formatos Comuns E tem esse aqui HTML5 MP4 Movie Esse formato É a evolução Dos vídeos Em Flash Player Para a internet Me corrijam aí Os brothers que manchem De programação Se eu estiver equivocado Mas me parece Que é isto Né O formato HTML5 Ele carrega mais rápido Ele tem mais qualidade Né Tem um tamanho reduzido Gente certo Ele é bem legal Ele é bem bacana É Você vai converter O seu vídeo Com o Lagarity Para este formato HTML5 MP4 Movie Que é um formato Próprio Para a internet Certo Tá Você escolheu aqui O HTML5 Movie MP4 Você vem aqui Na aba Ajustes básicos Tem aqui O nome do arquivo É o caminho dele No computador A duração Hora de início Tempo do término Aí tamanho do vídeo Deixa em original Qualidade do vídeo Se você colocar Na qualidade média Que é normal Ele já fica muito bom Porém Eu gosto de usar aqui Alto É tamanho de arquivo Grande Sempre eu deixo Um vídeo É assim De um dia para o outro Então Eu não tenho bronca De esperar Opções de vídeo Que fala o codec A quantidade de bits Que ele está usando Eu deixo em 12 mil Né A taxa de quadros Eu deixo em alto Né Que é os 60 fps Que nós estávamos falando No começo Aspecto do vídeo Também automático E a codificação Número 1 Se você codificar Número 2 Ele fica mais Bacana ainda Porém demora Mais um pouco Então prefiro Deixar em 1 E aqui em áudio Você não mexe Em absolutamente Nada Ok Então vamos converter Aí ele converte É o vídeo Ele abre uma aba Né Para o teu navegador Nossa Velho Vai se fuder Que partida linda Pronto Então esse vídeo Que você vai Opa para o Youtube Né Esse vídeo aqui Que você converteu Com o Advanced É com o Advanced já Com o Univideo Converter Ok Agora por que Agora por que Esses passos todos Que se você converter Você gravar o seu vídeo Com o codec Lowsless E Já salvar no Sony Vegas Diretamente Para um formato Para jogar para o Youtube Ele perde qualidade E quando você Manda para o Youtube O Youtube converte Ele de novo Então ele perde Mais qualidade ainda Ok Com essa maneira não Você vai Jogar o seu arquivo Que você gravou Né Do seu gameplay Enfim No Vegas Salvar ele É com Lagarity Ele mantém a qualidade Que você gravou E você Você converte ele Para o HTML Em P4 Ele perde um pouco De qualidade Mas é imperceptível E joga para o Youtube O Youtube já Identifica que é um formato Que é próprio Para a internet E Converte Reconverte Logo Óbvio Ele processa o vídeo Só que a qualidade Se mantém A perca de qualidade É quase Imperceptível Beleza Então Esse é o setup De gravação Do Symphony Hell O setup de renderização Espero que tenham curtido E a gente se encontra No próximo vídeo Forte abraço Valeu E Fui Peace